Ai, que fina gente! Obrigada, Guilherme! Desculpa, eu quero dizer que essa champanhe é oferecida pelo Papo de Camarim. Às vezes. Obrigada, Guilherme Equatorial! Gente, tá sentindo o cheiro? Cheiro de amor! Vina calmou! Oi! De repente o pico Vindo à toa Sem saber porquê E vem a vontade De sonhar de novo Te encontrar Foi tudo tão de repente Eu não consigo esquecer Como é que o cheiro de amor surgiu na sua vida? Há quatro anos Foi na saída de Aline Rosa Eles estavam procurando uma cantora e aí eu fui, segundo o dono da banda, eu fui a pessoa que ele mais recebeu indicações Então, assim, duas referências e tal, e aí ele foi um pouco resistente, mas depois um certo dia ele decidiu Conhecer o meu trabalho pela internet mesmo, porque ele ainda não tinha me visto, aí gostou muito E aí, marcou uma reunião comigo, eu fui e a partir dessa reunião eu já... Começou! Tipo, já fluiu, né? E o que que é melhor fazer um show só da banda cheiro de amor ou fazer o carnaval, fazer aquela coisa louca? Ah, gente, carnaval não se fala, né? Não se compara nada no carnaval É um momento único Acho que é o mais especial Quantas horas você chegou? O mais esperado por nós, né? Quem canta música baiana sabe o que eu tô falando Eu amo, amo o carnaval do Rio também, acho maravilhoso É Vou puxar o sardinho pro meu lado, né, também, que eu não sou besta Mas eu amo o carnaval do Rio também Do Rio, de São Paulo, que tem crescido muito Incrível, tal, o carnaval de São Paulo Você usa muito a maquiagem, além do palco, na sua vida pessoal? Eu sou muito vaidosa Muito, muito, sempre fui, sempre gostei muito de maquiagem Sempre gostei muito de me cuidar Eu sou dessas, sabe? Eu sou E... Minhas amigas costumam falar que eu não vou comprar pão sem maquiagem Eu gosto, eu... Óbvio que eu fico... É... Eu dou uma descansada em casa Eu limpo minha pele É... Tenho todo esse cuidado Tem um ritual Eu tenho um ritual, mas assim Nada tão, ai, cheio de besteira Eu não sou... Eu não tenho aquela frescura de ter, ai, tem que ser assim, tem que... Não Mas eu gosto de cuidar Porque eu sei que eu uso muita maquiagem Eu sei que isso vai ser bom pra mim a longo prazo Ai, eu limpo minha pele sempre Eu gosto de dar uma descansada, de estar sem maquiagem em casa No dia a dia eu uso um filtro protetor solar É... Eu ia te perguntar isso O que que você não abre mão na sua vida, no dia a dia E o que você não abre mão psênicamente? Tipo, quando eu vou me apresentar no palco, não pode faltar Olha, no dia a dia, é... Assim... Enquanto... É relacionado a... A maquiagem A maquiagem É... O protetor solar Eu não... Eu sempre uso E... Ainda que eu não esteja maquiada Eu uso aquele... Aquele que tem pigmento Um tonalizante Sim, um tonalizante E... É... Eu gosto de dar uma realçada nos... Uma realçada no... No... No meu rosto, né Por exemplo... Eu não faço aquela maquiagem Mas às vezes eu amanheço com olheirazinha E aí eu... Eu coloco um corretivozinho só Um... Um rímel E um blush Pra dar essa uma realçada na beleza do rosto, né E... Porque ela é meio desprovida de beleza Entendeu? Vocês estão percebendo que dá um trabalho Aliás, vocês devem estar percebendo que ela tá com cílios enormes Mas é porque ela já foi fazer ensaio hoje Já fez divulgação hoje Tem todo o processo É verdade Mas é legal mesmo Porque o cílios é o que levanta toda a expressão É... Com certeza Cílios e a sobrancelha Tem que estar... Ah tá... Uma coisa que eu não abro mão nunca em casa De maquiagem Que eu já acordo fazendo isso É a minha sobrancelha É... Bem marcada sempre É... É... Tem amigos até que reclamam comigo Porque dizem que eu marco muito Ah... Você marca muito seu sobrancelha Mas eu gosto Gente... Eu gosto da minha sobrancelha marcada Poxa... Aí eu dou sempre uma... Mas a maquiagem na verdade Ela é... Ela é um reflexo muito da sua personalidade Né? Tô falando desse ponto que você falou da sobrancelha bem marcada É claro que se há um exagero negativamente Isso tem que ser falado É... Mas no caso A sobrancelha ela é a grande moldura do rosto E como você é uma pessoa expressiva Automaticamente você vai pra olhos e sobrancelha Você pode reparar que todo mundo que é muito expressivo é onde mata Olhos e sobrancelha Então a tua moldura está aí Então você vai acabar sempre valorizando isso, né? Foi me deixando quase louca Já não podia mais pensar Que eu me dei tudo pra você E eu vício aqui, ó Você é uma pessoa muito conectada Você usa muito as redes sociais? Eu uso bastante Mas assim, às vezes Eu uso muito E acho que tiro pouco proveito disso É... Acho que poderia ser melhor nas redes sociais É... Eu sou muito desligada assim De estar atualizando Sabe? Às vezes eu passo... Eu demoro a postar coisas Entendi Eu também não sou É... Eu também não sou E isso é muito... Tudo muito em tempo real Às vezes eu dou uma demorada É... É... Se passar um... Se demorar um pouquinho Aí depois eu já esqueço de fazer aquilo Aí já perdi o timing Às vezes eu tô relaxada Acho que eu preciso ser assessorada melhor Nesse sentido É... Acho que ele é muito nova Na época era... Porque eu olho as fotos de antigamente Aí eu vejo... Meu Deus, como é que eu vou usar uma make-dessa amorosa Não aguento tanta coisa feia Mas aí eu também paro pra pensar que na época aquilo ali era maravilhoso Era a moda Era lindo Aquilo ali que se usava mesmo Mas olhando hoje... E como é que você aprendeu? Você foi fazer uma oficina de automaquiagem? E você contratou um profissional pra te ensinar? Não... Nada 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 Eu fui vendo o que ficava legal no meu rosto É... E aí... É... Quando os profissionais vinham me maquiar O que era que eu fazia? Eu ia pra ensinar a atenção Uhum... Que é a melhor escola É... Aí eu sempre... Até hoje eu pergunto Isso é o que? Isso serve pra quê? Porque assim ó... Uma dica aqui, outra dica ali Aí você experimenta no seu rosto Pra você ver que deu certo E você vai criando a sua própria identidade Vai ajudando a própria identidade Atravessa aquelas dicas ali Você vai conhecendo o que fica melhor em você E daí você vai usando Exato E prática Há anos e anos e anos Eu canto desde muito nova Uhum... E aí eu nunca tive suporte assim Nunca tive maquiador Quando eu comecei a cantar Quem canta... Tá? Já nasce Já nasce Não tem jeito Não é... Quem canta mesmo Não é escolha da pessoa Quem canta foi escolhido É... Você acredita nisso? Eu acredito nisso Eu acho que quem canta foi escolhido Não escolheu Eu nunca quis ser maquiador Foi um incidente na minha vida Graças a um grande amigo Cadê Augusto Loupara Que me jogou nisso E aí eu me vi obrigado a aprender É... Mas... É claro É como você falou O dom tá ali dentro Né? E aí você tem que saber Trabalhar Tem gente que tem e não sabe que tem Eu sempre amei música É diferente Entendeu? Porque tem gente que tem o dom de cantar Mas não sabe Entendeu? Não sabe Se descobre com o tempo Ela tá me explicando Porque eu tô usando dois produtos Na verdade eu usei três Usei o iluminador dela Que é um da Smashbox Que até eu amo É maravilhoso É muito bom É muito bom É um dos melhores E esses dois pós mais escuros Esse também é um iluminador O bronzeador E esse é um pó mais escuro Esse aqui da onde é? Banana Mana Não conheço E o outro é da MAC Tá? Por que que eu tô ressaltando isso? Porque ela falou Ah eu trouxe pra você usar Eu não tenho o menor problema Em usar produtos Que seja da própria pessoa Aliás É uma função do maquiador Trabalhar com os produtos Do... Do seu maquiado Né? Música 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 Ele é chato Mas ele arrasa Música Ele sabe das coisas né? Ah não Música 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 Tá gravando o seu Música Música Ele é chato Mas é meu amigo Ele arrasa Tem que ouvir Quem tem razão ali E... É uma pérola né? No corpo Hummm Música 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 Se você não gostar Você viu que tem uma banheira ali Nessas coisas né? Eu dou um mergulho na hora não Você pode deixar Música Vocês sabem que nós estamos Na Guiné Equatorial Nós estamos na Guiné Equatorial Na África Por conta dessa moça aqui ó Música 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 Música